Olá, tudo bem com vocês? Gente, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo notícias novas sobre o que aconteceu com Gustavo Lima, o nosso cantor Gustavo Lima, que teve que ser levado às pressas para o hospital, eu acredito que muitas de vocês ainda não saibam do que aconteceu, e eu tenho todos os detalhes para vocês, e notícias novas também, que a própria família se pronunciou, a própria namorada, esposa, enfim, a amada de Gustavo Lima, está bem? Então todo mundo apreensivo, mas as notícias vão ser importantes, eu espero que você fique aí comigo até o final do vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, o link do meu clipe novo está aí de baixo, se vocês puderem me apoiar aí com o meu projeto musical, e se quiserem receber um abraço do Ronaldo, comente aí que no final do próximo vídeo estarei mandando um abraço para as pessoas que comentarem nesse vídeo, e os que comentaram no vídeo anterior receberão abraço do Ronaldo no final desse vídeo aqui, bem, dado o meu recado, diga para nós Ronaldo, o que aconteceu? Pois é, a notícia não é das melhores, tá gente? Foi uma cirurgia de emergência, e essa informação foi divulgada por um dos principais programas de televisão, que é o Hoje em Dia, que terminou agora, né? A pouquinho, né? E ele foi interrompido com a pior notícia sobre o Gustavo Lima, e Tice confirmou tudo, tá? Está muito mal. Bem, o cantor passou por uma cirurgia e o matinal da Record atualizou o estado de saúde do sertanejo. Durante a última edição do Hoje em Dia, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 27, na Record, Tiziane Pinheiro e a colorista Keila Gimenez falaram sobre o estado de saúde de Gustavo Lima, que precisou ser hospitalizado por um problema de saúde. Tudo aconteceu durante o quadro Diário das Celebridades, que geralmente tem notícias mais leves sobre a vida dos famosos. No entanto, Tice foi obrigada a interromper o clima do Hoje em Dia para falar sobre a internação de Gustavo Lima, tá? Gente, o sertanejo Gustavo Lima assustou os fãs ao adiar um show no Rio Grande do Sul por motivos de saúde. O que aconteceu com ele, Keila? Questionou a apresentadora com uma música de suspense ao fundo. Então, Gustavo Lima estava sofrendo com várias crises de sinusite, inclusive com febre e tal, e teve que passar por uma cirurgia de emergência. Confirmou a jornalista, dando a pior notícia sobre a saúde frágil do sertanejo, que já foi hospitalizado em outras ocasiões. Ele foi internado no hospital e cancelou o show. O melhor, adiou o show que ele faria lá no Rio Grande do Sul. Ele vai ficar de repouso um tempinho e o show vai ficar para o dia 2 de maio, explicou Keila Gimenez. Bem, antes de finalizar o assunto, a contratada da Record ainda contou que Gustavo Lima estava dando trabalho no hospital. Mas não por conta do seu quadro clínico, mas por conta da fama do cantor. Eu já fiquei sabendo que o Gustavo Lima virou atração no hospital. Eles tiveram que reforçar a segurança porque todo mundo queria ir visitar o Gustavo Lima, disse ela aos risos. Bem, que bom, né, que ele se recupere o quanto antes, concluiu Tiziane Piero, desejando uma rápida melhora ao famoso. Bem, gente, como dito anteriormente, né, essa não foi a primeira vez que o Gustavo Lima assustou os fãs, né. O próprio Hoje em Dia noticiou que o sertanejo foi internado em março com intoxicação alimentar. O cantor Gustavo Lima foi hospitalizado em Goiânia após passar muito mal, com dores de cabeça, sentir náuseas bem fortes e mal-estar. Fez alguns exames, foi medicado e liberado para se recuperar em casa. Gustavo explicou que teve uma intoxicação alimentar na noite anterior. Ele tinha se apresentado no sul do Brasil, mas mesmo com problema de saúde, manteve a agenda, confirmou o noticiário da Record naquela época. Enfim, gente, vira e mexe, né, ele tá com problema de saúde. Às vezes nós vemos assim os famosos, né, ele bonitão, galã, né, tem saúde total. Mas sim, gente, as pessoas têm também os seus problemas de saúde, né, é uma dor aqui, ali. Enfim, o que importa realmente é que ele consiga se recuperar e que cumpra com os compromissos dele, né, porque os fãs também estão esperando, né, gente, estão esperando, esperando pra, né, prestigiá-lo, né, cantá-lo seus sucessos. E eu acho isso maravilhoso. Mas o mais importante é que os fãs tenham paciência, né, porque o Gustavo Lima vai chegar dia 2 de maio. Bem, gente, agora chegou o horário, né, aquele momento tão importante pra mim, que é o momento que eu mando abraço pra vocês, né, é uma alegria, uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês todos os dias. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, compartilhar o meu clipe novo que tá aí debaixo. Eu ficaria muito feliz se vocês me apoiassem com o meu projeto musical, porque o Ronaldo em breve vai estar no Brasil, cantando nos programas, enfim. É mais um sonho sendo realizado. Um abraço pra Marli Boaventura, Regina Lima, Lúcia Gomes, Mari, Marise Lene Boaventura, a gente tinha mandado pra ela também, a Andréia Elizabeth, que tá sempre aqui, a Maria Vitorino dos Santos, Fátima Souza, Sueli Santos, Rosângela Ribeiro, Neuza Cardoso, Maria Pedrosa, Leninha Moreira, a Maria Salete, Pontes do Carmo também tá sempre aqui comentando, Azeli Freita, Ana Maria Blesk, Úrsula Machado, Antônio Nunes. Amo vocês, meninas e meninos, obrigado sempre pelo carinho, comente, compartilhe e até daqui a pouco.